Fortalecer a relação entre Brasil e Equador tem sido o propósito dos dois países. Em dez meses, cinco ministros equatorianos visitaram o Brasil. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Comércio e Integração do Equador discutiu o comércio bilateral e confirmou a presença do presidente equatoriano na Rio Mais 20. Entre 2004 e 2011, o intercâmbio comercial entre Brasil e Equador praticamente dobrou, passando de 575 milhões para pouco mais de 1 bilhão de dólares. Em reunião hoje, no Palácio do Itamaraty, o ministro António Patriota e o chanceler equatoriano Ricardo Patinho discutiram as relações entre os dois países. No encontro, o ministro das Relações Exteriores, António Patriota, ressaltou a importância de parcerias entre Brasil e Equador e garantiu que grupos bilaterais devem se reunir já nas próximas semanas. Há um interesse mútuo numa cooperação cada vez mais intensa em áreas como biotecnologia, na criação de uma universidade da Amazônia que aproveite as universidades existentes e crie um centro de cooperação de excelência em matéria também de biodiversidade, biotecnologia. A aproximação do Equador com o Mercosul também foi debatida. Uma reunião da cúpula será realizada em maio, na Argentina. O chanceler equatoriano aproveitou a visita ao Brasil para anunciar o apoio a Rio Mais 20 e confirmar a presença do presidente Rafael Correia no evento, que será realizado entre os dias 13 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. Patinho disse que é uma missão do governo equatoriano contribuir com o Brasil para o êxito desse evento internacional. Aqui se está jogando a vida do planeta e não podemos permitir irresponsabilidades no que tem que assumir cada um dos países a nível mundial. O ministro Antônio Patriota confirmou que os ministros da Defesa, Celso Amorim, e da Integração Nacional, Fernando Bezerra, vão ao Equador nos próximos dias. Serão discutidos assuntos de cooperação bilateral nessas áreas.